Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Fabrício0303 Hoje pessoal, hoje eu vou bater veneno contra carrapato em meus bezerros Olha os bezerros aí pessoal, é pessoal, chegou o grande dia né, de combater os carrapatos Então bora lá hein, deixa o like, se inscreva, arrumo 15 mil inscritos e partiu pro vídeo pessoal É pessoal, olha os bezerros aqui ó Esse bezerro aqui ó, hoje nós vai bater veneno nisso Olha isso aí ó, tá bonito né, tá gordo, comendo a silagem de milho Aqui Nós tá com muitos bezerros pessoal, olha aí aqueles aí ó A silagem de milho aí ó, da safra Tem muito milho Pessoal, daqui uns dias eu vou Gravar um vídeo, colocando silagem para os bezerros e para a zaca leiteira Tá bom? E a bezerrada aí ó Então bora lá hein pessoal Bater o veneno contra carrapato Nesse bezerro Olha aí Olha os bezerros aí, tá bonito hein É pessoal, começamos aqui ó Bater o veneno aqui no bezerro Olha os bezerros aí ó Olha o meu pai batendo o veneno aí Olha o meu pai com uma bomba aí Olha os outros bezerros ali embaixo ali ó Tá no carrapato né pessoal Carrapato não é nem custoso né Tem que cuidar né Tá no carrapato, tá no trabalho Olha o bezerrinho aí Bezerro aqui é novinho pessoal E já tem carrapato Lembrando, deixa o like aqui Se inscreva Rumo 15 mil inscritos Segue o meu Instagram Andelar em Fabrício0303 Também segue o Instagram do Trator Valtra Arroba Trator03 Que hoje nós estamos aqui ó No final da tarde aqui Para combater o carrapato Do nosso bezerro Olha aqui pessoal Outro bezerro aqui ó Tá ficando bem batido Ficão bom É pessoal, vai chegar na época né Que o carrapato ataca o gado né Com o bezerro Aí nós temos que bater veneno Essa bezerra aí ó Nelora aí Escambão É pessoal Vai lá só aí agora aí ó Agora quem vai bater veneno é eu Bora lá então Aê pessoal Agora que é eu ó Essa bomba aqui tem pressão Olha aí Ficando bem batido ó Ó o bezerrinho aí Tanto de carrapato que tinha Olha aí Ficando bom demais É pessoal Consegui laçar essa aqui agora ó Esse bezerrinho aí ó Pensa no bezerrinho esperto E bravo Vem meu pai aí ó Essa aí é brava Mas passou um fio de choque ali sabe Para os bezerros ficarem só naquele canto lá Aí eles foram Passaram por baixo Saiu tudo ó Olha os bezerros aí ó Ficou só os três grandes lá ó Os pequenos saiu tudo Nesse mesmo Ainda falta alguns ainda Cuidar né pessoal Se não bater veneno Se não matar esse carrapato Os bezerros durecem Essa bezerrinho ó Aí Vamos contar esse campão Ficando bom demais Esse carrapato vai morrer tudo Remédio que tá na dosagem certa né Bater bem batido E também pessoal Uma dica para vocês aí Quando for bater veneno Nos gatos Nos bezerros sabe Bate sempre de tarde Ou então cedinho Mas recomendado é de tarde Por causa que o sol Durante o dia é muito quente né A de tarde não dá problema Porque agora Tá uma tarde ali Pra vocês verem aí ó O sol tá quase se impondo Ia soltar aqui agora Pegar outra ali né pessoal Aqui na roça não para não Agora vamos lançar outra pessoal Então chama É pessoal Nasceu foi dois uma vez agora ó Meu pai laçou um Eu laçei outro aqui Vai Chegou Vai Rápido É bravo Mas depois que laço Não adianta correr não Laçado acabou A bomba aqui Esse laço aqui O coxo Passar nesse Esse tarquinho aqui É pessoal Tô quase acabando Tô tratando um pouco Os bezerros aqui Tá tendo muito esterco aqui né pessoal O tanto de esterco que tá dando Porque já tem uns meses né Já começou A tratar do bezerro No silo Aí tá muito esterco né Vamos comentar aí Vamos compartilhar meus vídeos E rumo 15 mil inscritos Tá bom pessoal Vamos que vamos Ficando Ficando bem batido ó Olha aqui pessoal Esse galo nosso aqui ó Índio gigante Tá bonito né Olha o tamanho dele aqui ó As galinhas aí Tem galinha maior aí Porque tá lá pra baixo ali Aqui pessoal Só tá aqui né Terminou Agora esse aqui agora Ficou bom aí ó Bem batido aí ó Ficou bom demais Ó os capatos nós mesmo Tem como não Soltei aqui Aí Agora eu tenho essa outra aqui ó Ficou bom demais É pessoal Tá faltando só essa aqui agora ó Essa aqui vai ser a última Essa aqui é a maior de todas Já tá Num vira quase aí ó Tá uma bezerrona grande aí Ó o bezerro aqui né Olha aqui ó Esse aqui é bonito hein Aí pessoal C Hearto прав달�ão Dizem que eu estou! Arconstruído Um Coica É pessoal, olha como ficou aqui os bezerros Ficou bom né pessoal Olha aí, está aqui agora Uma sombra aqui, fim de tarde Graças a Deus deu tudo certo Nós terminamos de Bater o veneno Para matar os carrapatos Olha como está aí Agora o carrapato morre né pessoal É pessoal, o vídeo foi esse, espero que você gostou Se gostou deixa o like, se inscreva, rumo a 15 mil inscritos E o vídeo hoje pessoal Foi esse mesmo, hoje nós pegamos a tarde aqui Para combater os carrapatos Vocês viram como os bezerros estavam O veneno contra o carrapato E ficou bom demais né pessoal Então é isso, fica com Deus, até o meu próximo vídeo Que daqui uns dias eu vou trazer mais vídeos Dos meus bezerros e das minhas vacas leiteiras Tá bom pessoal, então é isso, falou Tchau 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 Tchau